A maior parte dos candidatos à presidência da república participou hoje de um evento organizado por mulheres que se destacam nas áreas empresarial e social. O evento em São Paulo reuniu cerca de mil pessoas durante a tarde, a maioria mulheres empreendedoras. Álvaro Dias, do Podemos, Ciro Gomes, do PDT, Geraldo Alckmin, do PSDB, Henrique Meireles, do MDB, João Amoedo, do Partido Novo, Marina Silva, da Rede e Vera Lúcia, do PSTU, responderam perguntas sobre temas como educação, empreendedorismo e projetos sociais. Esta é a primeira vez desde que as candidaturas foram registradas que sete dos 13 candidatos à presidência da república se reuniram para falar das propostas de governo. Foi num evento organizado por mulheres executivas. A sabatina durou uma hora e meia e não houve pergunta de candidato para candidato. Jair Bolsonaro, do PSL, não teve agenda pública e permaneceu em casa, no Rio de Janeiro. Cabo Daciolo, do Patriota, também não teve compromisso público. Ficou no Rio de Janeiro, orando pela campanha.